Muito bem, são 16 horas, 16 horas e 30 minutos, 16 horas e 30 minutos aqui em Petrolândia Obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês aqui na cidade de Petrolândia A vocês na zona rural, zona urbana, vocês nas cidades vizinhas, pelo Brasil, pelo mundo Porque a web rádio Petrolândia não tem fronteiras Olha, e nesse dado momento, hoje a gente tinha marcado uma entrevista logo cedo no meu programa ao vivo No Acordando com a Notícia, que a gente iria receber aqui as organizadoras do evento aí Do Miss Petrolândia 2018, inclusive com aquelas que vão concorrer, participantes Pois bem, então tivemos um pequeno problema, a Andresa estava viajando, estava chegando, não deu tempo Então a gente adiou para agora à tarde, estamos fazendo essa entrevista ao vivo aqui na web rádio Petrolândia E consequentemente a entrevista será reproduzida no blog de Assis Ramalho Bem, eu estou aqui no estúdio da web rádio Petrolândia nesta sexta-feira, dia 4, quarto dia do mês 1 de 2019 Eu estou aqui com a Andresa Lima, ela que foi a Miss 2017 do concurso do ano passado Obviamente ela não pode participar hoje, vai entregar a faixa sábado, não é Andresa? E também temos aqui outros participantes, no caso outro participante, que é o Pablo Ruiz Ele que é candidato à Miss, à Miss, né? A Miss, né? Sábado, dá para você, eu vou bater um papo com você E temos também aqui as candidatas à Miss A Gabriela Ebert, que é candidata à Miss A Vitória Caroline, também candidata à Miss, vai concorrer sábado Também vai concorrer sábado, Maria Heloísa e Maria Clara Essa aí a tem, né? A chamada tem, né? Deixa eu começar aqui por Andresa, né? Ela que já é experiente aí Andresa Lima, né? Você como Miss, né? Miss do ano passado, não pode concorrer esse ano E como é que vai ser esse evento? Como é que está a expectativa? Claro, porque eu imagino que a expectativa maior foi o ano passado Quando você concorreu, ganhou, merecidamente E agora, como é que está o preparativo para esse evento sábado, né? Do WebShip Boa tarde, Andresa Boa tarde, Assis O evento ano passado foi o primeiro evento depois de 17 anos Então já tinha muita expectativa E espero que amanhã continue sendo um evento muito lindo Janice e toda a organização se dedicam bastante As meninas também, eu sinto que estão bem preparadas Prontas para fazer um grande evento para todos E estamos aí, todos ansiosos e esperançosos Para descobrir quem vai ser a próxima Miss Petrolândia A ansiedade era maior no ano passado ou este ano? No ano passado, né? No ano passado, mas a ansiedade ainda continua Ainda continua Estou ansiosa para saber quem será a minha sucessora Com certeza Daqui a pouquinho vamos falar muito sobre isso, tá bom? Eu estou aqui com... Maria Luísa Maria Luísa, encorre mais aqui Por favor, Maria Luísa Maria Luísa Você, Maria Luísa, você vai participar do concurso TIN, né? É a primeira vez, Maria? Boa tarde Boa tarde Sim, é a primeira vez E é isso É isso, né? É um sonho o seu, Maria Luísa, né? Ah, sim Nunca foi um sonho Mas agora que eu estou participando, está sendo Você, assim... Você, então, tem quantos anos? 14 14 anos, né? Uma menina, né? Uma garotinha Agora, você, por exemplo, quando tinha 6, 7, 8 anos Já sonhava assim, via na televisão Não viu que ele também concorrer? Não Não sonhava Não sonhava, né? Com certeza foi alguém Ô, você é bonita Foi Tem que concorrer, né? Foi Foi Você é garota bonita, tem que concorrer Aí você foi se empolgando, terminou aceitando Com certeza com a concentração da família, né? Foi Tá bom E a expectativa, ô Maria Luísa, para esse concurso, né? Você vai concorrer junto com outras garotas bonitas que estão aí também É claro que você... Cada um quer levar o título, né? Sim Mas eu acho que desde que já começa a participar Já serve com experiência, claro Independentemente se vai ganhar ou não Já é uma experiência, não é isso, Maria? Já Muita experiência me vi pelo concurso E espero estar tudo certo Porque eu já sonho, eu vou pegar essa faixa Muito Ah, tá aí, gostei É, gostei, né? Que muitas vezes as pessoas ficam Não, 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 você quer mais? Muito, claro Se não tiver objetividade, se não tiver proteções, né? No caso da Andresa É melhor nem entrar Agora, se não ganhar não quer dizer que vai ficar frustrada e tal Tem outros concursos por aí Exatamente Tá bom Daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui, né? Tá falando com quem? Maria Maria Clara Encontra aqui, Maria Clara, por favor Porque aqui o estúdio aqui é humilde, né? Mas dá pra gente igual a coração de mãe aqui Maria Clara, e você? No caso, a Maria Heloísa disse que nem sonhava um dia com o Correio Você também foi assim? Ou já tinha umas proteções desde que eu tinha? Não, assim, desde pequena eu sempre gostei Sempre assisti na televisão Sempre, tipo, pegava os saltos da minha mãe Ficava brincando de desfile com as minhas amigas Sempre já foi desde pequena que eu já gostei disso Eu gostava bastante de assistir, de ver a Doutor Modelo E eu sempre sonhei em um dia poder participar de um evento como esse Maria Clara, né? Uhum Maria, bem, a Maria, a sua chora aí, Maria Heloísa Diz que tá concorrendo e sonha Já sonhou com as partes de você, Maria Clara Olha, isso é um sonho de todo mundo, né? Que todo mundo tá aqui entrando no concurso dele Realmente, no concurso desse, realmente Todo mundo quer ganhar, né? Lógico que todo mundo tem um objetivo Mas, tipo, eu queria ganhar Eu também sonho, né? Com faixa, é lógico Mas também se não ganhar A outra pessoa que ganhar foi porque ela mereceu Porque ela tava merecendo Não sei se esforçou bastante E eu vou, sabe, aplaudir o sucesso de quem ganhar Mas é um sonho realmente É legal, é bem importante você reconhecer, né? É E também quem ganhou tem que cumprir mérito também Não quer dizer que quem perdeu não tem mérito Aliás, eu tenho uma coisa comigo Que eu acho injusto ter a melhor A menina mais bonita A moça mais bonita de uma cidade A moça mais bonita de um estado A moça mais bonita de um país São tantas mulheres bonitas Então como é que vocês podem ser tudo isso? Algumas coisas aí é uma coisa É só uma brincadeira que eu tenho, né? Porque realmente a gente tem os concursos, né, Andressa? Mas precisa de alguém pra representar a cidade Não, eu sei Eu tô falando de brincadeira, né? Porque são tantas meninas bonitas Tantas moças bonitas Fica até... Mas faz parte, né? Então tá aí as duas sonhando, né? Bate um pouco de rivalidade entre vocês, né? Assim, da minha parte Eu não percebo por ver Tipo, não acho que tem isso Por conta que eu entrei Tipo, não conhecia ninguém Mas depois eu fui fazendo amizade Com todo mundo, conhecendo as outras meninas E eu não acho que tem Eu não sinto Da minha parte eu não sinto Eu estou no 7 de setembro 7 de setembro e... Paulo Fosso? Não, aqui Ah, no 7 de setembro aqui 7 de setembro, Paulo Fosso E eu gostei, Maria Da minha parte também não Até porque eu criei uma amizade muito forte com Clara A única que eu criei uma amizade forte E as outras eu ainda falo Mas nem tanto Mas não tenho nenhuma validade nem Aqui, qual qual é a área que você estuda? Quem vai ter uma amizade? Agropecuária Agropecuária Essa pergunta vale, inclusive, para vocês Viu, André? Vocês, no caso... Hoje, quem é aquela modelo que vocês espelham assim? Eu não sei Começando por Andrés Tem que ter Tem que ter uma modelo Para a gente se inspirar E eu gosto muito Da Mona Lisa Que foi a Miss Brasil 2016 Mona Lisa, né? É Ela é... Ela foi Miss Piauí E a história dela A Miss Piauí, né? Ela veio de uma família Muito pobre Ela não tinha expectativa nenhuma Muito menos sonhou em ser Miss Mas conseguiu E eu consegui me inspirar muito nela Porque eu também tive um sonho de ser Miss Desde muito... Desde muito pequenininha Assisti o Miss Brasil na televisão Mas achava que não quis que isso ia acontecer Porque a gente sabe que aqui no interior É tudo mais difícil Com certeza Nunca achei que ia ter um concurso de Miss aqui em Petrolândia E quando eu fiquei sabendo o que ia ter Nem esperei me convidar E já fui lá fazer uma inscrição Nem esperou, né? Nem esperei me convidar Onde é que faz a inscrição aqui? Cadê a caneta e tal? Eu quero Quero? Quero Não deixei passar, não E agarrei com força Me dediquei E consegui Representei nossa cidade No estado de Pernambuco Me dediquei muito Consegui ganhar muitos votos Como Miss Popularidade Coisa que eu também não esperava Mas vi o povo de Petrolândia Se juntando Divulgando E isso foi muito bom pra mim Em especial No caso, Andresa Você foi a Miss Petrolândia Bem lembrada aí, né? Inclusive você... A gente fez várias reportagens No blog da C. Jamalho, né? Inclusive você teve boas colocações Boa colocação a nível de estado Não é isso, Andresa? Tive, tive sim E o que mais me surpreendeu Foi esse título Foi passando de etapa A gente teve Lá no dia do evento Teve um desfile Onde já foi selecionado o top 12 E aí no dia do concurso Foi que a gente ficou sabendo Quem era esse top 12 E eu estava lá E aí também conquistei O título de Miss Popularidade Também teve isso, né? No dia que eles falaram Que a gente tinha ganhado E foi muito bom Depois dessa participação Em Pernambuco Aqui no Incif Teve mais participação? Sua, Andresa? Sempre tem, né? Não, não Não em concurso Eu tive convite Mas eu não quis participar Alguém tem uma foto Só de aí Sim, Andresa Depois do concurso Do Miss Pernambuco Recebi alguns convites Para participar De outros concursos Mas eu não me sentia Mais preparada Eu já tinha passado Por várias coisas Do Miss Pernambuco Várias aprovações E aí eu quis ficar Um pouco na minha E agora Estou me preparando Novamente Para voltar para os concursos Voltar para os concursos, né? No caso Deixar bem claro, né? A gente já Revisou no início Mas não quer demais De avisar Que amanhã No caso sábado A Andresa não participa, né? Não O regulamento não permite, né? Não Amanhã eu vou lá Só passar a faixa E a coroa Para a nova Miss Petrolândia O que você diria dizer Para essas jovens aqui 14 Quem foi que disse Tenha 14 anos? Você? 14 14, né? Não estou chamando Você de jália, não Mas você Com sua experiência O que você diria O que você diria Essas duas aí E as demais Quando eu comecei A participar Do concurso Eu tinha Já tinha 20 anos E Já me sentia muito nova Quando eu cheguei No Miss Pernambuco Já tinha menina Com 23 Com 24 E eu via que A experiência Fazia toda a diferença Só Aqui 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 é o bate-papo Aqui é o bate-papo E a gente vê O comércio de Petrolândia Sempre está convidando Alguém para tirar foto E isso é muito bom Porque as pessoas Começam a ver Tem gente que tem certeza Que não conhecia Agora já conhece Isso vai ser muito bom Para elas também Para seguir a sua carreira de modelo Caso desejem Que é muito bom Eu trabalho como modelo E hoje Eu levo a minha vida Com o salário que eu ganho Como modelo É que legal né É Que legal E graças ao Miss Petrolândia Abriu muitas portas também Antes de você conquistar O Miss Petrolândia 2017 Você já tinha participado De algum concurso Não Só em escola Só em escola No colégio Seja de março Que no tempo Não era Miss Era garota Garota Seja de março Ganhei E Só isso Depois só trabalhando Mesmo como modelo Agora é interessante O que você falou Sinceramente Eu não sabia Que Petrolândia No caso Sua renda É através da sua profissão É através da minha profissão Eu fico muito feliz Eu costumo dizer Andressa E também para vocês Que Petrolândia Graças a Deus Petrolândia hoje Ela está bem representada Em todos os níveis A gente tem bons médicos Aqui Filhos de Petrolândia Bons advocados Modelos Teve um concurso aí Você participou também Esse concurso aqui Que teve Aqui no Parque Vaquejada Agora há dois meses atrás Não Concurso Sim Teve um desfile Foi um concurso Ah, um desfile Participou Participou, né Eu fiquei impressionado O Petrolândia Em todos os níveis Nós somos uma cidade Não somos uma cidade grande Também não somos tão pequena 36, 37 mil Não deve ser habitantes E a gente tem Graças a Deus Bons profissionais Em todos os níveis E eu fiquei chegando aqui Mais participantes Pode entrar aqui Porque aqui é igual A coração de mãe Apertadinha Mas é igual a coração de mãe E a gente fica muito feliz Então tá aí Falei aqui com a Fica aí, viu Andresa Você ainda fica aí A Maria Heloisa A Maria Clara Já bateu o seu papinho Aqui conosco Muito obrigado Quem quer mais chegar aqui Bater um papo também Conosco Para essa entrevista aqui Dentro da Web Rádio Petrolândia Lembrando que essa entrevista Está sendo gravada Também vai para o blog Dia 6 de maio Olha a hora, hein A hora certa aqui em Petrolândia São 16 horas e 46 minutos Quem quer mais A gente vai falar Muito bem Aqui é assim Aqui é igual a coração de mãe Ou no caso aqui O Pablo, né O Pablo canta muito, né Você canta, Pablo? Boa tarde Primeira vez, boa tarde Olha a bandeira Mas você tem que cantar, rapaz Olha o Pablo Ruiz, né Pablo Ruiz Ex-candidato ao Mister, né Isso, Mister No concurso sábado aqui Né, Pablo? Você, eu acho que você já deve Ter participado aí De outros eventos Inclusive eu acho que você Participou também aqui Inclusive eu participou também aqui No ano passado No caso foi o primeiro ano passado, Pablo? Não, não Infelizmente não ganhei Fiquei em terceiro lugar Terceiro lugar No concurso ano passado Boa colocação, né Claro Boa mesmo É que é que é Boa colocação Agora, o Pablo No caso Você participou no ano passado, né Isso Você é filho aqui da Colômbia? Sou Nascido Criado aqui Então vai Mais um bilhão profissional Quando você participou no ano passado Você já tinha participado de outro Ou foi a primeira bilhão no ano passado? Foi a primeira vez Foi a entrada Para esse concurso É a primeira vez Que eu comecei a participar Nesse concurso de Mister Faça a mesma pergunta Que eu fiz Para ter mais aí Você já sonhava isso antes Ou foi por acaso? Pronto Meio que por acaso, né Nesse mundo de Mister Mas antigamente Eu já Trabalhava como modelo Já Ah, né É Já trabalhava como modelo Já tinha uns desfilezinhos de escola Eu até participava Já Já pensava futuramente Já entrar nesse Nesse ramo, né Aí acabei descobrindo O concurso de Mister, né Aí acabei gostando Pegando o rosto, né E Tô aqui até agora Ok E ele vai participar amanhã São quantos candidatos? Você vai concorrer mais ou menos Quantos candidatos? Pronto É No caso de Mister São apenas 4 concorrentes Que eu vou concorrer aqui na cidade Tem alguns rivais Que eram do ano passado? Tem Na verdade tem Tem apenas um Participou no ano passado também Ficou em segundo lugar Claro Porque quem ganhou o ano passado Não pode participar igual a Andresa Pronto, a Andresa Quem ganhou O Mister Quem ganhou o ano passado também Não vai poder participar esse ano Mas no caso amanhã Você também não Isso, amanhã e sábado Você vai concorrer com alguém Que já concorreu no ano passado Também Pronto No caso é Danilo Ficou em segundo lugar Vai participar também novamente Esse ano Danilo ficou em segundo E você em terceiro Isso Amanhã é briga pelo Agora eu briga pro meu lugar Com o daquele batentezinho Lá em cima Com certeza É O Inspira em alguém O Pablo Como Mister Isso Como Mister Eu me inspiro em Mateus Song Mateus Song Que foi o Mister Brasil Acho que CNB Do ano passado 2017 Eu me inspiro muito nele Eu me inspiro muito nele Estilo dele Na forma que Na unidade dele Tudo A pessoa em si que ele é A pessoa em si que ele é Inspirando Porque você pretende Já que está nesse ramo Pretende formar carreira Como é que é? Eu pretendo Eu pretendo Seguir Se 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 Você já viram Daí tem umas fotos Para fazer um rodízio Depois vocês mandam para mim Eu pretendo Continuar seguindo Se eu não ganha esse concurso Eu já vou entrar em outro E vou seguindo Até E a sócia Você já participou Tive a oportunidade De participar de algum concurso Fora Em relação a outra cidade? Isso No caso Eu participei Do concurso de Príncipe Do Príncipe Pernambuco Foi Mas foi um Foi meio que um evento Digital Online Mas acabei ganhando Esse título Mas eu tive a oportunidade De sair para fora mesmo De Pernambuco Eu tive a oportunidade De entrar no concurso Mais Mais certo Foi quando isso? Foi ano passado Ano passado Ano passado também Conseguiu uma boa colocação? No caso Eu ganhei esse título De Príncipe Ah tu ganhou? Eu ganhei esse príncipe De Pernambuco Para mesmo Ganhei o mistério De ano passado Mas ganhei esse título De Príncipe De Pernambuco Legal Aonde foi mesmo? Foi em Recife Em Recife Isso Beleza Valeu Pablo Então boa sorte Para amanhã Muito obrigado O nosso canal aqui Está sempre aberto Vamos explorar mais aqui O Acordando com a Notícia O meu programa que eu faço de manhã E também o blog De Assis Ramalha Enfim Vamos explorar mais Eu acho muito interessante A gente divulgar Eu gosto muito de divulgar O que é nosso A gente divulga o que é nosso Só porque não divulga o que é nosso Pois é Valeu Pablo Chegou aí mais duas Quantos moços bonitos Chegaram aí há pouco Quem foi que chegou? Chega aqui Por favor Vamos bater um papo aqui Vem aqui Aqui é igual A coração de mãe Aqui é um bate-papo Não é entrevista É um bate-papo Quem quer bater um papo agora? Aqui Ninguém? Estão só querendo prestigiar mesmo Aqui a entrevista? São quatro horas Alguém quer mais falar? Não Quatro horas e cinquenta e dois Cinquenta e um minuto Se você está ligando o programa Acordando com a notícia É o seguinte A gente está batendo um papo aqui Com as candidatas A Miss Vamos ter aí um grande concurso Amanhã Amanhã No Velho Chico A partir das Que horas está marcada? Nove horas A partir das vinte e uma hora Teremos aí o grande Miss Petrolante Miss Mister Assistente também No caso Boa tarde Estou falando a quem é você Que chegou a pouco agora? Boa tarde Meu nome é Mayara Mayara Candidata a Miss Petrolante É a primeira vez Mayara Sim Primeira vez É a primeira vez Você já sonhava um dia Concorrer Não Eu nunca tive esse sonho De ingressar nessa carreira De modelo Mas passou assim A ser meu sonho Aí é uma coisa Que eu estou correndo muito atrás Se tornou meu sonho Legal Se inspira em alguém? Se eu me inspire em alguém Sim Na Miss Brasil Na Miss Brasil? Como é o nome dela? Mayara Dias Ah que É outra É outra né? Mas você também é muito linda Tá bom Então tá aí Boa sorte Boa sorte Tá confiando que vai ganhar? Sim Eu me preparei Eu espero que dê tudo certo Vai dar Há pouco eu falei isso aqui Eu acho muito interessante Uma pessoa vai participar de algo Não Eu vou pra ganhar Agora Não quer dizer que vai ganhar Porque tem a concorrência Tem que respeitar a concorrência Então tá aí Muito obrigado E boa sorte Tá bom? Você? Boa tarde Meu nome é Vistória Carolina Estou acompanhando A Miss Petrolante Miss Petrolante E aí Vitória Como é que tá? O coração O coração tá batendo Já Tu vai dormindo legal hoje Ou ainda vai ter uma insônia Pra amanhã? Estou muito ansiosa Pra esse evento No caso Vocês ensaiam ou não? Sim ensaiamos Desde o começo A gente ensaia Legal né? Desses ensaios Já é com as concorrentes? Sim Com todas as concorrentes No caso Só por meio das organizadoras Que a gente faz ensaio? Sim Exatamente Legal né? E já tinta alguma rivalidadezinha assim? Não Somos todas amigas Todas unidas Um ajuda a outra Um ajudando a outra E claro Cada um querendo o pódio né? Exatamente Beleza Boa sorte E que você consiga aí Eu fiquei muito feliz Neste tempo Quando eu subi aqui Que a Andresa Já faz carreira de modelo Quer dizer Com certeza Eu vou ter outras pessoas aí Outras jovens aí Que também falam Quer dizer Petrolante Sempre bem representado O seu nome é? Vitória Carolina Vitória Carolina Boa sorte Vitória Muito obrigada Você? Boa tarde Boa tarde Gabriela Isso Vitória Carolina Você escolhe qual escola E qual colégio? Eu sou formada Eu estudava na escola E comandante Ah E comandante Isso Você já é freguesa aqui Do blog de Acerra Móia A gente já publicou Algumas matérias Já Tá bom Vitória E você? Boa tarde Boa tarde Seu nome é Gabriela Eberle Gabriela Eberle Você foi uma das primeiras Que chegou aqui E aí Gabriela Como é que tá? Preparada? Hoje vai dormir normal? Como é que vai ser? Acho que não Um pouco ansiosa Acredito É que para a manhã Eu estive mais ansiosa Do que hoje O dia vai passando Esses ensaios começaram quando? Ah Eu não lembro Mas já faz um tempão Já tem algum Desde o ano passado Deu ano passado Aí como é que funciona Assim o emocional De vocês? A Cátia É que vai passando Vai aumentando Aquela ansiedade? Não? Claro Aumentou muito Você vai ver as pessoas Se esforçando também Você se esforça também Tem que ter aquele ânimo Para participar do evento As coordenadoras As coordenadoras são chatas? Não Não? Não Eu sou bem interativa Mas cobram bastante, né? Aham Com certeza Tem que cobrar Até porque Para fazer um grande evento Tem que cobrar de vocês Que vocês são as estrelas É um evento grande, né? Aí tem que ser bonito É, exatamente Vocês são as estrelas As coordenadoras Coitadas Trabalham, trabalham, trabalham Mas quem se apresenta é vocês Quem está na mídia ali é vocês Trabalham para a gente Mas é um trabalho Muito interessante, né? A gente vê o esforço de todos Então, tá aí Você se inspira em alguma modelo? Não, não Não me inspira em ninguém Não Inspira em você mesmo Eu me inspira em mim mesmo Mas eu assisto muito desfile Assiste É interessante Você sabe aí como é que desfila Como é que anda e tal É Quem é o modelo que desfila mais bonito? Sem se falar em beleza Tem, Andresa? Tem Tem Gisele Bint Gisele Bint Essa aí parece que é Íncone das passarelas É o íncone, né? E olha que é Gisele Eu era cabeludo Quando eu já falava em Gisele Ela já está no auge É impressionante, né? Eu acho que já tem Uns 15 anos que ela está no auge Sei lá Mais de 10 anos que eu metá E tem mais No topo No topo é Até pouco tempo Não sei se ainda é Vocês que estão mais potentes do que eu Ela era a modelo mais bem paga do mundo Já há algum tempo Há muito tempo, né? E entra ano e sai E essa Gisele aí Parece que Como é que diz assim? Botaram um formal nela Não é uma brincadeira que tem, né? Então está aí Então a Gisele você acha, Andresa, que Desfila Perfeitamente Diferenciada Vamos dizer assim Diferenciada Diferenciada Legal Então está aí Boa sorte Boa sorte para todos vocês aí E que durmam bem hoje Que durmam bem hoje E que amanhã vocês tenham bastante sorte aí Com certeza Que é um grande evento E quem vai ganhar Principalmente é o público Que vai comparecer Vai ver um bocado de moça bonita e tal Claro que Vocês têm torcida organizada? Tenho Família, amigos Todas vão estar lá Quem é que tem a maior torcida organizada aqui? Família mesmo Eu quero falar mesmo Sei que meus amigos todos vão estar lá Amigo é o que não fala Pronto E você acha que Pelo menos na torcida você vai ganhar Na torcida eu acho Legal, né? Agora é sempre emocionante No caso vocês Desfilando Sabendo que tem colegas Torcendo Família Eu acho que fica mais emocionante E também a responsabilidade aumenta, né? Tá bom, valeu Boa sorte para vocês Quem quer bater um papo mais Com a Cis Amália aqui Ao vivo Estamos aqui ao vivo Na Web Rádio Petunândia Programa Essa entrevista Era para ser realizada Dentro do programa Acordando com a Notícias Mas por causa da Andres Ser a grande culpada Dessa entrevista Não ter sido de manhã Andres, então tá aí Eu acho que todo mundo Já participou aqui Andres, você tá aí Para a gente prosseguir aqui A entrevista Para a gente encerrar aqui O nosso bate-papo, né? Se alguém tiver algo A falar ainda aí Vim Tem três Ah, então vem Eu tô chamando você De ficar aí Não, já desagregar depois Vamos lá É, vamos lá O que vai chegar aqui agora? Não se acanhe Aqui é igual A coração de mãe Eu costumo dizer que Aqui não é entrevista É um... Aqui é um bate-papo mesmo Dois candidatos da Miss Petroalândia Você nem vai deixar Ah, bom, então eu tô convidando pra cá Vem assim já Como é que eu vou entrevistar a Miss Petroalândia? Vistinho, vamos Vamos lá Vistinho É Petroalândia Pronto Isso, é que vai ser É grande? Aê Não se acanhe Aqui é um bate-papo Não fique com cerimônia É a minha palavra Isso, cerimônia Isso é novo Seu nome? Gabriela Barbosa Gabriela Barbosa Que é a data Miss, né? É E você? Ingrid Lins Ingrid Sou candidata Miss Petroalândia também Ingrid Lins, né? Com esse nome você já assiste na Rede Globo Valeu, então eu já esqueci Brinquei aqui, esqueci Esqueci o nome agora Gabriela Gabriela, e aí? Como é que tá a expectativa pra esse concurso? É o primeiro que você participa? Ou já participou de algum? Só concurso escolar Só escolar De qualquer maneira já é uma experiência, né? Um pouquinho Um pouquinho Mas não é no meio do povo Do povo, do público É que eu acho que é pequeno Ah, pintotinha É, mas como não foi a experiência Mas já vai carretendo A cerimônia A cerimônia Já vai ganhando um pouquinho de experiência Eu acho que é válido No caso, esse é o primeiro No caso, amanhã é o primeiro Vamos dizer assim De importância, né? Em termos de importância Esse é o primeiro Isso Então com certeza também Muito expectativa Também Tem que ser organizada também Tem Com os familiares e amigos Tem tudo Camiseta batucada, tudo Mas e aí Tá muito ansiosa ou não? Como é que tá a oportunidade? Não, sempre tem ansiedadinha Mas daqui tá lá O que você falou Tem ansiedadinha A pessoa tenta controlar Mas sempre tem Tem, né? Com certeza Vai ser maior amanhã É Com o público, né? Aí lá a gente vai vendo O povo chegar Aquela batucada Aquela torcida Aí com certeza A adrenalina vai aumentando Então tá aí Boa sorte pra amanhã Viu? Obrigada Você? Oi Como é que tá aí o coraçãozinho? Nervoso, né? Nervoso? Se tá hoje Imagina amanhã Oxi Já tá de uma semana atrás Né? Tô assim Nervoso E você também A primeira vez A primeira vez A primeira vez, né? Vocês têm um sonho? Eu tenho sonho Assim antes, não? Não De pequenininha Sempre quiserem Modelo fotográfico Aí Acontecer nesse concurso Aí eu decidi entrar também Como é pra entrar? Conversa com a família Com os pais Eu quero Eles apoiam A gente vai de cabeça Todos apoiaram? É todo ou nada Sim Todos apoiaram, né? Vão pra amanhã? Pra durar? Espero que sim Espero que sim Direito que sim Beleza Então boa sorte também Obrigada Quem é que falta mais aí? Bater um papo aqui Aqui é o chamado Bate-papo, né? Seu nome Chega aqui Você tá ligadinho Na UL Rádio Metrolândia Batendo um papo aqui Estamos batendo um papo aqui Com as candidatas Amis, né? Vai ter o grande concurso Desfile amanhã Do velho Chico Seu nome, boa tarde A minha aula, né? Maria Maria Lauanda Lauanda Vocês também Têm um nome difícil, né? Lauanda É isso? E aí, Lauanda Como é que tá também O seu coraçãozinho Expectativa É a primeira vez Estou fazendo aqui As perguntas básicas Para todos Para depois Não, você perguntou isso aqui Não perguntou lá Como é que tá O seu coraçãozinho Para amanhã? Bem nervosa Bem nervosa Com certeza também A ansiedade Hoje a noite Já vai ficar Mas vocês torcem Para que chegue logo o dia Ou Para que chegue Para que chegue, né? Não, chegar logo Para ver o que vai dar Né? Então Você fica mais nervosa Não é fácil Menos nervosa Menos nervosa Então tá aí É Será que eu fiz Básico também Você espelha em alguém Modelo Não Sonhava E sonha, né? Porque vocês não são muito jovens Sonham em prosseguir a carreira Ou vai ser só Não, quer participar aqui Só por Sei lá Por uma vontade própria Eu não sonhava Em prosseguir a carreira Mas Eu conheço Com o que você faz Você tá entrando Por incentivo De família De amigos Ou ser humilde Por que foi que disse aqui? Eu quero Ah, Andresa É Andresa Quando soube que tinha esse concurso aí Não esperou ninguém O Andresa Não, não Cadê a caneta aqui? Onde é o papel? Eu quero Eu quero que eu corri É assim também eu sei Eu fui convidada pelo Luiz Até então Eu não tava sabendo Das inscrições Só que assim que falaram comigo Eu fiz Ok E como é que tá o desfile e tal? Você não quer dizer não Mas eu acho que pinta assim Uma rivalidadezinha assim Ou não? Não Não? Não Tem certeza? Da minha parte Da terra hoje não Ó, mas aqui tem um detectador De mentira, né? A terra também Assim, eu acho Eu acho que é o seguinte Se você tiver errado Mas seria Opa Eu acho que é assim É Você já tá há algum tempo, né? Fazendo esses ensaios Com certeza Tem pessoas aí Garotas aí Que não tinham tanta amizade Com determinada pessoa E também vai construindo, né? Ou vocês já eram todos amigos Eu acho que não, né? Não Não Eu acho que quando termina Uma etapa dessa Vocês Acima de tudo Formam amizade Deixam amizade, né? Daqui a não sei quantos anos Daqui a um mês Seis meses Um ano, dois anos Vai dizer Nossa amizade começou Naquele Naquele concurso, né? A gente construiu Uma amizade ali Ou então Uma inimizade, né? Tudo começou naquele concurso Mas com certeza Não é assim Uma inimizade Uma amizade Então tá aí Mais uma vez A gente deseja boa sorte aí E que Tá sonhando mesmo Naquele Pódio lá em cima, né? Que só Mas não der É o pódio mesmo, né? Não é? Título no caso É? Título, né? Título No caso No caso Não tem aquela É o pódio de três, né? Fica com Em cima Duas embaixo, né? Como é o nome daquele Bicho? É pódio mesmo? Deixa pra lá Deixa pra lá O importante é que vocês Querem estar lá em cima Não importa com meu nome, não Então tá aí Quem quer bater um papo aqui Mais com a Cisamalha Ou já tá todo mundo Satisfeita Tá tudo aqui Então vem pra cá, Andres Pra gente encerrar aqui O bate-papo, né? Pra gente encerrar O bate-papo aqui Você aqui como A chefe, né? A chefe aqui Bem, Andres Pra gente encerrar aqui Você com Sua experiência Foi a grande Vencedora no ano passado Foi bem colocada A nível Qual foi a sua posição mesmo? Fiquei no top 12 Top 12, né? Olha, no meio De quantas moças bonitas? 27 27, né? Quer dizer Ficou entre as 12 Ficou coisa pra trás 27 Menos 12 15, né? Você Ficou Consegui levar a Petrolândia Exatamente Legal Você apresentou bem Petrolândia, né? Eu lembro que todas as reportagens A gente Fez muita reportagem sua Cada vez que você ia É eliminatório, né? Andresa, passou Andresa, passou Aquela torcida toda E consequentemente Como você falou aí Representando Petrolândia, né? Porque está o nome de Petrolândia É, a gente leva o nome da cidade Toda hora está lá O locutor, né? Andresa, Petrolândia e tal Isso é muito interessante Muito interessante Então está aí, Andresa Como você já falou Amanhã você vai passar a faixa Você acha que vai passar a faixa pra quem aqui? Assim não, assim Não, assim Não, assim, do Moro Não posso Não pode Claro que não Mas tenho certeza que todas as meninas Já tem uma grande torcida Torcida organizada Como muitas já falaram Eu espero passar a faixa Pra aquela que mais sonha Porque quando a gente sonha com algo A gente consegue representar De uma maneira diferente Quando a gente faz com amor Com vontade Tudo fica melhor Tudo fica mais bonito E quando a gente sonha É diferente Então eu espero passar a faixa Pra menina que sonha Em representar a nossa cidade Que legal, né? Que interessante Quem não sabe participar Eu quero mais Eu quero chegar Eu quero subir A gente tem que ter Esses objetivos Então está aí, Andresa A gente deseja também Que a Andresa passe Pra aquela que merece E agora mais uma vez eu digo Aquela que não vai ser São quantas mais ou menos concorrentes? A Miss A Miss é seis Seis, né? Em cinco Vão ficar Um pouquinho Meio chateada E tal, tal, tal Mas sabendo que Tem que ser só um Não é verdade? E sabendo que Vêm outros concursos Por aí Porque concurso de Miss É igual a qualquer É igual a um futebol Quantas vezes a gente vê Jogadores aí Que são reprovados Em vários clubes E de repente Estoura em outro Em outro clube E por aí vai Então é toda a profissão Então aquelas cinco Que não conseguirem Não tem nada De ficar frustrado Pelo contrário Tem que levar Como experiência Como experiência Para os próximos concursos E a Andresa Vai entregar Para a Miss E a Tim Quem foi a Tim Do ano passado? Alguém lembra? Não teve O concurso de Tim Ah, não teve, né? Só que Rebeca Foi nomeada Como a Miss Tim Petrolândia E aí ela vai passar Essa faixa Ah, no caso A Rebeca vai estar A Rebeca já teve Aqui também Nesse programa Acordando com a Notícia A gente já recebeu Aqui um bocado de Miss Inclusive a última Que teve aqui Foi uma Miss Pernambuco A Talita Martins Ela também teve aqui Aqui a gente recebe Um roteio A gente recebe Polita Aqui é um brulote A Talita Martins Esteve aqui No ano passado Seu milhão Foi esse ano Sei lá Andresa Muito obrigado mesmo Por sua Primeira vez Você vem aqui Eu já fiz Primeira vez Você nunca teve convidado Não Você está notindo Eu já fiz Convite Eu já fiz convite É você Não é de qualquer maneira Essa foi a primeira Pronto Foi a primeira De muitas Que você vai estar aqui Ao vivo Batendo um papo Inclusive Você acabou de dizer Depois que você Entregar essa faixa Amanhã Você pretende Dar o prosseguimento Em desfiles Inclusive Em outras localidades Você que trabalha Com modelo Você desfila muito Aqui em lojas E tal É isso? E pretende também Dar uma alavancada Participar de outros concursos Participar de outros concursos Porque até então Eu não podia Porque eu estava representando Petrolândia Ah, tem isso também? Tem, tem também Está no regulamento? Tem, em contratos Ah, vai estar vendo aí Nem sabia disso Tá bom Andresa Então, primeiramente Gostaria de parabenizar Por tudo que você já fez Por Petrolândia Por ter representado bem Petrolândia Não só no concurso Do ano passado Aqui em Petrolândia Como em Pernambuco No caso, no Recife Então, parabéns E a gente deseja Bastante sorte E conte aqui Com a Web Rádio Petrolândia E o blog De Assis Ramalho Que vem aqui outras vezes Muito obrigada Tá bom Então, assim A gente insere aqui Esse bate-papo É aquilo que eu falei Aqui é um bate-papo Aqui, quem foi que disse Assis Ramalho Elabora essa pergunta Não, não vou elaborar Pergunta nenhuma Aqui é um bate-papo A gente vai levando Igual aquela música Levando Porque, veja bem Se Eu sou assim Tanto Eu posso estar entrevistando Qualquer Cantor Qualquer Político Eu, graças a Deus Já fiz muitas entrevistas E faço Com político Deputado Eu nunca elaboro Uma entrevista Você já é profissional Não, é porque eu gosto Do bate-papo Uma pergunta Uma resposta Vem uma pergunta E por aí vai Então, tá aí Muito obrigado, Andres Obrigado a todos vocês Boa sorte E assim A Web Rádio Petrolândia Termina aqui Essa entrevista Bate-papo Com todas Com as candidatas A Miss A Tim E também o Pablo O Pablo Que é candidato A Miss A Miss Ano passado Foi o terceiro lugar E esse ano Ele vai tentar Estar lá naquele pódio Que eu falei Naquele pódio Vai em cima Valeu Pablo Boa sorte Boa sorte Boa sorte também Para você E disponibiliza Aqui também Do espaço Tá bom É só procurar Você já sabe Aqui se é essa Plata Enquanto aí A porta A cada São Francisco E assim é que Serra aqui O bate-papo Com essa galera Legal Lembrando que O evento é amanhã O Miss O evento Vai ser amanhã No Velho Chico A partir das nove horas E aproveita aí E convide Andres Deixa pra você Convide aí Petrolândia Para comparecer Esse evento amanhã No Velho Chico Olha pra aquela Fugiqueirinha Então amanhã Estão todos convidados Para privilegiar Todas essas meninas lindas Que estarão prontas Fazendo um grande evento Para vocês Não percam Estamos todos ansiosos Para descobrir Quem será a nossa próxima Miss Petrolândia 2018 E deseja Isso São os aplausos Para a Andrisa E para vocês também Muito obrigado E assim a gente Encerra essa entrevista aqui Assis Amário Para a Web Rádio Petrolândia E lembrando que Essa matéria Essa gravação Vai estar em breve Também no blog De Assis Amário Valeu Muito boa tarde